Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Flávia, aqui do Projeto Adorarte, e nesse vídeo eu tô passando por aqui pra fazer um esclarecimento pra vocês, nossos seguidores, que nos acompanham aqui no nosso canal, né? É o seguinte, muitas pessoas estão perguntando por que a gente parou de gravar vídeos, por que a gente não posta mais. É porque nós tivemos bebê, né? Eu e a Carol, nós tivemos um bebezinho, graças a Deus está tudo bem, e a Natália também estuda muito, trabalha, então a gente não tá conseguindo reunir mais pra gravar nós três, juntas, vídeos de dança. E o bebê, vocês sabem, né? Ele precisa da mãe o tempo todo, então a gente teve que separar um pouquinho, né? Do canal pra ter esse tempo com os nossos filhos, então realmente foi impossível gravar vídeo, não foi possível, porque é muito difícil, a gente não tem tempo, vocês sabem que é muito difícil com o bebê, mas eu tô passando por aqui pra agradecer o carinho e a preocupação de cada um de vocês, porque eu recebi muitas mensagens aqui nos comentários do YouTube, de pessoas mandando sugestões de música pra gente gravar, recebi mensagens no Instagram, no WhatsApp mesmo, perguntando por que a gente tinha parado. Muitas pessoas aqui da nossa cidade sabem, mas muitas pessoas não sabem, né? Então acha que a gente parou com o canal, então nós não queremos parar com o canal, tá bom, pessoal? Então a gente vai voltar sim com o canal, agora nós estamos organizando direitinho pra voltar. A princípio nós não vamos conseguir gravar vídeos nós três juntas ainda, mas aos poucos a gente vai tá voltando. Eu vou tá colocando aqui alguns vídeos de dança e vídeos de versículos bíblicos pra gente levar a palavra de Deus pra você, tá bom? Então, pessoal, muito obrigada pelo carinho, pela preocupação, tá bom? Nós estamos bem, graças a Deus. E é isso aí, aos poucos a gente vai voltando com o canal sim, tá bom? Então é isso, um grande abraço e muito obrigada por todos vocês que nos acompanham. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve e muito obrigada. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!